Saúl meu amigo cervejeiro, seja muito bem vindo ao canal TN e direto da Dinamarca para a mesa do canal TN hoje eu trago para vocês a Karlsberg Pilsner. Não é fácil encontrá-la em mercados ou até mesmo em Empório, essa eu consegui encontrar na Feira de Cultura do Leste Europeu quando eu fui em fevereiro. Surgida em 1847 na Dinamarca, vamos agora contar um pouco da história da Karlsberg. Seu fundador foi Jacob Christian Jacobsen. Hoje a Karlsberg detém os direitos de mais de 500 rótulos e marcas de cerveja sendo algumas delas a Superboc portuguesa e a Baltica russa. A Karlsberg foi uma das principais patrocinadoras da Euro 2004, da UEFA Euro 2008, da UEFA Euro 2012 e também da UEFA Euro 2016. Mas antes de começar a degustação, convido a você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal e a clicar no sininho para que você possa estar recebendo novas atualizações de vídeos. E agora sim, após a vinheta, vamos degustar a Karlsberg de Deus nele. Vamos lá? Salute! O aroma é marcado por malte, cereais e pão. E um leve toque de herbal. E na boca era leve, refrescante, fácil de ser bebida. Percebemos o malte em destaque, o lúpulo também está dando um certo destaque, achei um pouco picante, um leve adocicado, provavelmente vindo do malte, mas bem leve. Uma cerveja muito boa, agradável ao paladar, gostei muito. A cor dela é bonita também, como vocês podem estar vendo no vídeo. E ela também fez uma boa formação de espuma no copo. Agora ela está me dando um retrogosto, um pouco seca e um herbal também bem leve. Nossa, muito boa! E na harmonização ela vai cair muito bem com carne suína, hambúrgueres e assados no geral. E é um tipo de cerveja que vai te chamar a atenção, porque é uma cerveja fácil de ser bebida. Você vai perceber facilmente todas essas notas que nós comentamos, malte, lúpulo, herbal. E essa é uma cerveja de cara para quem gosta de uma cervejinha mais leve, refrescante, suave, com malte marcado, com um leve amargor. Muito boa! Vale a pena você degustar essa cerveja. Pena que não é fácil de encontrar. Mas se você encontrar, deguste-a e comente aqui nos comentários. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Obrigado pelo seu carinho e apoio. O canal cada vez mais agradece a participação de vocês. E lembre-se, vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação. E um grande salute! Até o nosso próximo vídeo! E acompanhe o canal TN todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da noite. Sempre uma cerveja nova a ser degustada. Acompanhe também o Tesco nas redes sociais. E lembre-se, beba sempre com moderação e um grande salute!